Aleluia! O seu amor se envia Mais quase Que a minha filha Mas a minha filha Olha a minha filha Que sonho E o que é um beijo seu Só ele merece E o meu mundo Vai ser Adeus! Se quiser que venha em casa Alta de estrague de casa Galerinha! A minha filha A minha casa de Deus Adeus! Por tudo que perconei Por tudo que sei Por tudo que sei Por tudo que sei Que na cobre Por tudo que sei E o que sei Que na cobre Seu poder Ele na cobre Por tudo que sei Aleluia! Eu sou Para sempre Para sempre Aleluia! Para sempre Para sempre Para sempre Mas o preço Com a vontade Com a vontade Eu perdi E o que sei Amém! 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 Veja a glória, para sempre, para sempre. Chucar, nunca desligou o frio e nunca. Chucar, nunca. Música Amém. Quero viver para ti. Não vou voltar daquilo que eu quero e cresci, que Deus me precisou e cresci. Isso é não que eu merecer. Nunca o avarei. Vem de glória com seu sangue, com seu sangue, meu amor, meu poder, meu amor, 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 para sempre. Amém. 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 Amém.